João Pessoa, o veículo estava escondido em uma mata em Jacarapé. Quem é que tá comigo ao vivo? É Gustavo? Ah, é gravado? Oi, Gustavo. Bom dia, meu filho. Em menos de 12 horas, um carro que foi furtado na madrugada de um trabalhador aqui no bairro do Geisel foi recuperado por essa delegacia que não para porque roube furto de carro toda hora na capital, na região metropolitana, no interior. E eu estou aqui com o Marco Testado. O delegado doutor Carlos Zotto, que não para, competente. E a equipe dele, cirurgicamente, com os contatos, conseguiram trazer de volta o bem. O único bem que ele tinha pra se locomover, ir no médico, trabalhar. É um pai de família. Doutor, gratificante, né? Conseguir recuperar o carro tão rápido. Isso, como você disse aí, né? Um pai de família tinha esse veículo aí como ganha-pão. E desde cedo aqui, tava todo mundo sensibilizado com essa situação. Na verdade, com todas que a gente atende aqui. Mas conseguimos aí, em pouco mais de seis horas, chegar nesse veículo, que tinha sido deixado pelos criminosos numa mata fechada em Jacarapé. E, por covardia, saíram correndo pelo mato. Não se arrocharam aí pra dar de cara com os agentes. Mas deixaram pelo caminho o veículo da vítima, que já está localizado, apreendido. E agora já estamos fazendo toda a formalização do procedimento pra fazer a entrega do bem à vítima. Os covardes arrancaram as rodas do carro? Exatamente. Provavelmente iam depenar o veículo, né? E aí, graças à ação rápida dos agentes, conseguiu chegar antes e, pelo menos, minimizar o prejuízo. Apenas as rodas do carro, o veículo tá intacto. Os sinais de identificação também estão intactos. O que vai facilitar todo o procedimento de entrega. O senhor tava dormindo quando levaram o carro, foi? Tava dormindo. Quando eu acordei, que dormi na frente de casa, acordei e não tinha o carro. Graças a Deus que encontrou, né? Agora, antes de meio dia. O carro que o senhor usa pra trabalhar, pra ir no médico, pra... É, de antigamente, desde a minha mãe. E nunca tinha acontecido isso. Aí encontrei lá em Jacarapé. Graças a Deus, o senhor bem. Ninguém mexeu com o senhor. O carro vai ao quadradão. As rodas é mais barato, né? A roda de ferro coloca no lugar. Coloca no lugar, graças a Deus. O nome do senhor? Jackson Jacob. Deus lhe abençoe, viu, seu Jackson. Graças a Deus que tá aí. Pouco que abalado com a situação. O carro tá aqui, o carro é um coça. E como ele disse, é um carro desde a mãe dele. É um carro da família, que usa pra trabalhar. E levaram da porta da casa de seu Jackson. Gustavo Chaves, o gordinho da informação do litoral sertão, direto aqui da central de polícia, pra sua TV Arapuã. Um grande abraço, Gustavo, com mais um veículo recuperado em João Pessoa. Aprende... Aprende...